Meu Deus, quebra nessa tarde, Pai, toda obra de macumbaria, todo trabalho, Deus amado, despachado aqui nessa estrada da barra. Que seja quebrado pelo poder que é no Teu nome, porque o Teu nome tem todo o poder nos céus e também na terra. E nós declaramos a falência do inferno, o cão beijando a lona, fogo no mulambo do diabo. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja quebrado e desfeito.